mais outros mapas que sem dúvida eram superiores. Neste momento até já é um mapa da GSL e eles na GSL costumam apenas meter lá mapas a sério. Bom, começando aqui no jogo temos de vermelho o nosso Protoss Enchanted português é o... aqui à esquerda. E aqui à direita temos o austríaco Marvy que neste momento está 1-0 à frente do Enchanted. Vamos ver se agora o Enchanted consegue dar a volta a este resultado porque todos nós queremos que Portugal saia daqui vencedor de preferência em todos os jogos. Vamos ver. Talvez o Enchanted não vá outra vez por aquele opener. Parece que vai. Neste mapa é muito comum haver aqui uma Forge face X-Pand também. Na minha opinião, aqui nesta posição especificamente é capaz de ter um bocadinho perigoso especialmente quando usar o Gooseph pode fazer Baneling Bust. Mas pronto, isso depende da categoria de cada jogador a defender. Mas aqui tem um arco muito grande e se fizer por exemplo um Roach Bust também pode ser perigoso. Vamos a ver como é que isto sai. Porque o Enchanted, mais uma vez, ele é que é o Master. Eu sou apenas um Platinumzinho. Enfim. Neste momento o Zerg vai até 14 drones. Não sei se ele vai fazer Edge First. Parece que vai. Aqui com esta drone. E não, vai scoutar. Fez aqui uma Spawning Pool. Costuma ser mais seguro porque o Protoss gosta muito de bloquear a expansão, a natural. E isso pode ser muito chato. Porque depois fica o Zerg com o Minerais a flutuar e vai ter que fazer de qualquer maneira a Pool para matar esta drone chata. Como tal, desta forma, assim chega aos 21 de supply consegue já ter links e mata aqui a probe. E com links é mais fácil de matar probes do que só com drones. Outra coisa que os Protoss gostam muito de fazer é aqui fazer uma Pylon para chatear ainda mais tempo atrasar ainda mais tempo a expansão do Zerg. Neste momento temos já o nosso Protoss a fazer já a Nexus antes da Forge. Mais uma vez, isto pode ser um bocadinho arriscado mas ele da última vez não teve problemas com ataques do Zerg. Apenas perdeu em confrontos do timing dele. Portanto, em princípio ele deve estar seguro. Mas desta vez o Zerg já viu com muita antecedência. Neste momento ele também começa a Gateway e vai fechar com uma Pylon. Eventualmente por há aqui um Zellot e o Canhão aqui. Que o Canhão consegue apanhar a maior parte dos links que a passarem por aqui. Mesmo que passe um ou outro nunca vai ser o suficiente para o Enchanted ter algum problema. Eventualmente vai ser chato. Oi! Estou a ver aqui uma coisa. E o Zerg expandiu aqui para o meio. Isto não é comum. Geralmente quando o Protoss chateia aqui com a Probe eles expandem para a terceira porque ainda por cima neste mapa é muito fácil de defender porque tem aqui este espaço todo. E que é só fazer aqui uma defesa que pronto, para o Zerg eventualmente é difícil porque não têm tanta capacidade de Turtling como os Protoss ou como os Terran. Mas geralmente conseguem safar muito bem porque com a visão do mapa, Creep, enfim. Conseguem lidar com isso muito bem. Aqui vem uma Scouting Probe. Este cara este equino ainda o mata? Não, não mata. E neste já o Enchanted viu. Eu não sei se ele viu esta expo. Deixa cá eu ver a visão do Enchanted. Não, ele ainda não scoutou esta hatchery aqui. E isto pode ser uma grande diferença para o outcome deste jogo porque ele vai estar em duas bases enquanto o Zerg está em três e ele vai estar a pensar que está em níveis iguais mas está muito atrás porque o Zerg de certeza que vai expandir para aqui também muito depressa. Não, mas agora já vai ver. É seguro. Agora o Protoss vai saber e eventualmente vai causar aqui alguns distúrbios nesta base porque é muito mais difícil defender do que as que estão aqui. Em termos de probes, o Trabalhadores, o Protoss está a quatro arcas à frente e isso é bastante bom para o Protoss. Outra coisa que eu não reparei foi que ele fez um all-in completo. Ah, e aqui o Marvy estava confiante que isto era a versão do mapa da Ladder que vem com a Gold. Pois, eu compreenderia melhor o risco que ele tomaria ao fazer esta base. Assim, sendo só minerais normais, já é arriscado demais, parece-me. Enfim, vamos ver. Parece que o Enchanted vai fazer alguma pressão com uma Prove e com três Zelots. Mas, em termos de unidades, o Zerg tem um Ling e por isso é que este timing com os Zelots é muito perigoso porque o Zerg não está à espera e não se preparou o suficiente porque nesta altura não é costume haver nenhuma espécie de ataque. Portanto, ele não teve forma de se preparar e, portanto, vai ter que sacar Lings à pressão e pronto, está aqui a fazer também um Spine Crawler. Em princípio, não vai haver problema nenhum. Só se o Protoss fizer aqui muitos Warpins, aí sim, terá problemas em defender. Mas, nisto, o Zerg já tem 18 Lings. 18 Lings para defender três Zelots. Depois, depende dos Warpins que ele fizer mais. Tem que ter cuidado só para não perder estes Zelots assim. Mas, agora, já vai fazer mais três Zelots e dois Zelots e um Stalker. Ou, então, eu tenho de aprender a contar três Zelots e um Stalker. E já vai conseguir livrar-se destes Lings sem problemas. E, agora, com a visão, o Zerg ganha a visão aqui de cima e o Spine Crawler já consegue atacar cá para cima. Nisto, apesar dos Shepleys serem iguais, o Zerg está em três bases e muito facilmente sacará a quarta. Portanto, o Protoss eventualmente terá de fazer qualquer coisa para tentar se livrar desta base. Para depois a economia estar mais aproximada. De notar que ele já tem Roaches, mas ainda não sacou o Speed dos Lings. Se ele tivesse Speed, esta batalha aqui no meio seria completamente diferente. Mas, também, a economia dele, de certeza, que seria mais fraca. Mas, os Stalkers, quando não há muitos Roaches, são muito bons contra eles. Vamos cá ver. Aqui, outra batalha. O Zerg está a tentar ganhar algum tempo para criar mais Lings e mais Roaches. Que é para ver se não perde esta base, creio eu. No entanto, está a deixá-los ali. E Force Fields, agora. Está a encurralar, mas os Roaches fugiram pelo outro lado. Portanto, não perdeu quase unidades nenhumas ali naquele confronto. E está, já matou o Spine Crawler. Agora vai ser muito mais fácil, apesar de ele estar a voltar para trás. Mas, se ele precisar de voltar lá, sem Spine Crawler, torna-se muito mais difícil para defender. De notar que os Spine Crawlers dão dano bónus contra Armored. E é, precisamente, a condição dos Stalkers. Portanto, dado que eles não têm um DPS excessivamente elevado, os Spine Crawlers são muito eficientes contra Stalkers. Neste momento, já temos aqui a tecnologia dos Colossos. E já está a sacar a Thermal Lands, que dá mais Range aos Colossos. Neste momento, o Marvy acabou de destruir aqui a Proxy Pylon do Enchanted. E agora já não vai ter tanto perigo aqui nesta base. De notar também que, apesar de ele ter tomado este risco, ele não saturou, nem de perto nem de longe, esta base. E, como tal, se ele tiver alguma vantagem, não vai ser assim tão grande quanto, se calhar, o Enchanted está a pensar. Vamos ver os Workers. Está bastante aproximado. Tem 43 o Enchanted contra 52. Nesta altura, eventualmente, os Zergs costumam ter bastantes mais Workers que as outras raças. Vamos pôr aqui a Production Tab outra vez. Já está a tirar um Colossos, que são, basicamente, fortíssimos contra tudo o que é Tier 1 e Tier 2 dos Zergs. Estou a falar das unidades de chão, obviamente. E causam, porque causam um grande Splash Damage. 17 danos, mas isso também é porque agora tem o upgrade de mais um de ataque. E parece que ele vai sair da base. Vai aqui, de certeza, para o meio. Enquanto o Zerg está a sacar aqui a sua quarta expansão. Nisto, o Zerg esteve a dronar um bocadinho. Já tem 61 Workers. E vamos ver como é que sai esta batalha. Porque o Protoss tem um exército mais forte do que o Zerg. Por isso, se ele não perceber a tempo, pode perder esta base muito rapidamente. E nisto, já está a tirar outro Colossos. O Zerga percebe-se da situação, tira logo os drones dali e vai haver aqui uma batalha. Afinal, o Zerg decidiu a voltar para trás e parece-me que é uma decisão sensata. E nisto está a produzir 30 Zerglings e não vi quantos, mas acho que era à volta de 7, 8 Roaches. Mas esta base, de certeza, que já foi à vida. Os drones voltam, mas isso é um erro. Pronto. O Enchanted faz bem em fazer Focus Fire nesta base. Apesar dos Supply estarem a favor do Zerg, a tecnologia do Protoss é muito mais avançada. Como tal, o exército do Zerg é muito mais fraco. Como se pode ver também pelos minerais. Embora a Supply não seja muito. Agora está a se aproximar ainda mais. Temos aqui um Surround do Zerg. Bons Force Fields do Enchanted. Acaba por perder um Colossos porque o Marvin está a fazer Focus Fire neles. Mas não sei se vai ser suficiente. Neste momento parece que há mais para o Enchanted. E mais um Warpin vai de certeza repelir o mesmo. Os Roaches do Marvin. Nisto, o Marvin está a fazer tudo o que é possível. Mas está muito favorável para o nosso jogador Protoss. E ele neste momento vai avançando pela natural do Zerg. Vai matando aqui uns Overlords. Que são dano de borla por isso. Nunca é mau levá-los. No entanto, o Zerg já está a construir mais exército. Que tem mais um, mais um. Enquanto que o Protoss só tem mais um. Mas sendo o exército do Protoss muito mais forte. Na sua generalidade. Mais eficiente tendo ao seu custo. O Zerg pode ter aqui a vida muito dificultada. Porque agora também está a supply blocked. Temos aqui uma batalha na natural. Peço desculpa, era uma telemóvel. Temos aqui uma batalha na natural. Esta batalha pode ser a decisiva do jogo. Aqui Force Fields. Impedem que os Roaches aproximem-se do exército. O exército do Protoss é muito superior. Vai aqui destruir a natural. E isto praticamente leva o Zerg. Deve acabar o jogo para o Zerg. Aqui outra batalha. Agora vai com drones e tudo. Mas Force Fields impedem dos Roaches. Que apesar de se enterrarem e irem atrás. Não é suficiente. Porque eles são muito lentos debaixo da terra. E o supply agora. Quando um Protoss está à frente no supply de um Zerg. Geralmente é mau sinal para o Zerg. Este jogo já deve estar decidido. O Marvy está só a tentar fazer o melhor que consegue. Mas os Stalkers também são muito fortes contra os Roaches. Por isso já não deve haver hipóteses. Ele vai tentando produzir o melhor que consegue. Mas com o Colossus aqui que está muito bem protegido. E agora o Reinforcements. Agora está decidido. O jogo vai para o Enchanted. Muito bem jogado pelo Enchanted. Ele fez ali um... Ele verificou que... Aproveitou-se do erro também do Marvy. Que... Pensava que a base do meio era Gold. Mas afinal não era Gold. Era normal. E isso fez de certeza uma grande diferença. Se fosse Gold ele de certeza teria se saturado mais cedo. E poderia ter sacado mais Roaches na altura certa. Como tal... Como não era Gold. Pode ter influenciado. Apesar de ter estado em 3 bases. Ele também não saturou aquilo como poderia ter se saturado. Depois a pressão que o Enchanted fez. Também foi algo... Foi bastante boa. Porque impediu que ele conseguisse fazer drones. Obrigou-o a fazer Zerglings. Roaches. E como tal... Pronto. Acabou por fazer ali um timing depois. Com 3 Colossus. Que é... Com 3 Colossus. Com um exército de Gateway bastante forte. É muito difícil para o Zerg. Defender com aquela... Com aquela composição de unidade. Que é muito interessante. Vamos lá.